Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Gabriel Xavier sendo negociado com o Manchester City, que história é essa? Lá vamos nós para mais uma fake news. Vou trazer também nesse vídeo para vocês retornos importantes, em Bahia vai ter retorno importante de dois jogadores, lateral esquerdo e zagueiro, para a partida contra o Fortaleza, a partida essa que pode ser o jogo que a gente vai ser líder do Campeonato Brasileiro. Se você curtiu, já deixa o seu like aí, deixa seus comentários. Bora falar também sobre STJD, afinal de contas o jogo Bahia-Grêmio ainda não acabou e tem ainda punição que provavelmente vai acontecer. Eu vou trazer tudo isso para vocês no vídeo de agora, bora falar sobre treino do Bahia e tudo mais que relacione ao nosso esquadrão. Antes de mais nada, eles são todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso tricolor. E se você chegou até aqui, já aquele favor que eu sempre peço para vocês. Chega aqui assim desse lado, já deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Eu vou começar esse vídeo, gente, falando logo sobre Gabriel Xavier, tá? Às vezes a gente precisa tomar cuidado, velho. Estou trazendo isso aqui porque alguns torcedores vieram me perguntar e mandaram para mim, inclusive, o print sobre Gabriel Xavier. Olha só o que diz a publicação em um site, transferências 24 horas. Manchester City pode contratar o zagueiro Gabriel Xavier, que vem se destacando pelo Bahia. Jogador de 23 anos, tem vínculo válido até dezembro de 27, junto ao Clube Baiano. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Nesse site aqui, que não vale nem a pena a gente ficar divulgando. Zério, olha só. Gabriel Xavier, primeiro ano dele como titular mesmo no time do Bahia. Vem se destacando, vem jogando muito bem. O Bahia pertence ao conglomerado do Grupo City, tá? Que tem o Manchester City como seu principal clube. Mas não existe nenhuma negociação do Bahia com o Manchester City. Não existe nenhuma negociação. Não existe nenhuma... Nem sondagem do Manchester City com relação a Gabriel Xavier. Gabriel Xavier é um zagueiro que está se destacando muito. E ele vai ficar até o final da temporada no Bahia. A não ser que surja uma proposta irrecusável. E olhe lá. O Bahia recusou 40 milhões, pô. O Cali. Então, assim, hoje, pra tirar o jogador do Bahia, não é qualquer coisinha, não. Porque o Bahia não visa ficar negociando jogadores. O Bahia hoje, ele visa se colocar bem na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Bahia hoje visa fazer boas campanhas no Campeonato Brasileiro. Partir pra competições internacionais. Visa coisas grandes. E clube que tem pretensões grandes, e principalmente o Bahia que está formando um elenco, não vai ficar dispensando jogadores que são úteis. Quais são os jogadores que estão saindo do Bahia? Bonnet Chaves. Não foi útil aqui. Camilo Cândido. Estava mais ou menos. Então, assim, não dê ouvidos a isso, tá? Não existe nenhuma negociação entre Bahia, Manchester City e Gabriel Xavier. Deixa eu colocar aqui de novo, que agora ficou maior. Está aqui, ó. Vê se dá pra ver aí esse site aqui. Colocou aqui, ó. Está vendo? Mas não vale nem a pena ficar divulgando, não, tá? Mas tenham cuidado com isso aí. Bora falar agora sobre reforços, tá? Reforços do Bahia. Afinal de contas, o nosso clube teremos voltas importantes. Treinamento rolando na cidade de Tricolor. Goleiros iniciaram no Campo 1. Está aqui o treinamento. Clima agradável no Bahia, né, velho? Que clima leve. A gente sente, assim, que o clima está leve. Um ambiente agradável. Um ambiente bom de se trabalhar. Está aí os jogadores treinando. E aqui, ó. Trabalho tático aprimorou a equipe para o jogo de quinta na fonte. Leia como foi. E eu vou colocar aqui para poder vocês acompanharem junto comigo a informação do Bahia com relação a reforços. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Vamos lá, acompanha comigo. Semana de jogo. Cene faz ajuste no time em treino tático no CT. Elenco do Esquadrão iniciou mais uma semana de atividade no CT Evaristo de Macedo. Será uma semana com duas partidas pelo Campeonato Brasileiro na Série A. A primeira delas na quinta-feira, dia 13, às 9h30 da noite, contra o Fortaleza na Arena Fonte Nova. Nesta segunda-feira, dia 10, no turno vespertino, os atletas iniciaram o dia com uma atividade na sala de musculação e depois uma rápida ativação no gramado. No campo, com dois times separados e um coringa, a comissão técnica organizou um treinamento tático em espaço reduzido com a utilização de goleiros na linha e 10 traves pequenas. Como vocês viram na imagem, né? O lateral esquerdo, Rian, treinou normalmente, assim como o zagueiro, Vito Cuesta. O volante de Nicolas Azevedo deu continuidade ao processo de recuperação na academia. Na segunda parte do treino e no campo 1 do CT, os atletas participaram de um trabalho tático. Os zagueiros ainda permaneceram mais tempo no gramado para a realização de uma atividade de jogadas aéreas. O segundo e penúltimo exercício antes do jogo será na terça-feira, 11, novamente no turno vespertino. Então temos aí novidades, tá? Rian deve ser relacionado para a partida contra o Fortaleza. Cuesta também deve ser relacionado, já está recuperado, já estão, os dois estão treinando normalmente. E Nicolas Azevedo ainda segue se recuperando. Como eu já tinha falado aqui algumas vezes, a lesão de Nicolas Azevedo era bem mais séria do que a lesão, por exemplo, de Rian, tá? Infelizmente, Nicolas Azevedo ainda está nessa recuperação, mas que ele se recupere o tempo normal, sem pressa, né? E que ele volte 100%. A gente precisa muito que Nicolas Azevedo volte 100%, porque esse meio campo do Bahia precisa de um jogador com essas características ou entrando no decorrer do jogo, ou quando precisar entrar como titular em algum momento. Mas é um jogador muito importante, jogador que tem uma pegada, jogador que tem qualidade também no passe, marca muito forte. E esse cara, Nicolas Azevedo, vai ajudar muito quando ele estiver bom, tá bom? Com fé em Deus, volte logo, Nicolas Azevedo, que estamos aqui no seu aguardo. E aí, só agora recapitulando, Rian e Cuesta também retornam. Bora falar agora sobre aquele jogo Bahia e Grêmio, tá? Bahia e Grêmio, que muita gente achou que não daria em nada. Eu estava aguardando, porque eu achei, pô, não é possível que não vai acontecer nada com o Renato Gaúcho, né? Por muito menos, eu já vi jogadores e treinadores levarem punições. E agora, informação que vem de lá do Rio Grande do Sul, de um portal gaúcho, inclusive. Eu fiz questão de trazer um portal gaúcho. Portal do gremista. Grêmio hoje, STJD, denuncia Diego Costa, Natan Fernandes e Renato Portaluppi por expulsões diante do Bahia. O jogo terminou com muita reclamação dos gremistas. Renato Gaúcho, como sempre, só inteligente demais, desviando todo o foco da derrota para a arbitragem. Renato e jogadores do Grêmio são denunciados pelo STJD devido aos incidentes na Bahia. O STJD apresentou denúncia contra os jogadores Diego Costa e Natan Fernandes. Além do técnico Renato Portaluppi, por incidentes ocorridos na partida entre Grêmio e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. As expulsões e o tumulto durante o jogo resultaram em sérias acusações. No final de abril, antes do adiamento dos jogos devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, a partida do Bahia e o Grêmio gerou controvérsias que ultrapassaram o apito. Durante o confronto, o atacante Diego Costa do Grêmio foi expulso. Em ato de protesto contra uma suposta interferência externa da decisão, que até hoje não foi provado, Renato retirou a equipe reserva de campo. Ambos foram enquadrados no artigo 2582, que prevê penas de dois a seis jogos de suspensão. Além disso, Natan Fernandes também foi expulso após o término do jogo e envolvido em um princípio de confusão devido às reclamações contra a arbitragem. O jovem foi enquadrado no artigo 243-F com pena mínima de quatro jogos de suspensão se culpado. Então tá aí Renato Portaluppi, Natan e Diego Costa, todos eles denunciados pelo STJD e com boas possibilidades, inclusive, de serem punidos, de levarem à punição, tá? Quem achou que não ia dar em nada, eu estava aguardando porque eu achei estranho, né? Afinal de contas, a gente, como eu já falei anteriormente, eu já vi por muito menos jogadores serem denunciados e serem suspensos, treinadores também serem suspensos. E Renato Gaúcho, simplesmente, ele fez uma acusação grave, sem nenhuma prova, desviou todo o foco do que foi a partida de um triunfo lindo e sem nenhuma interferência da arbitragem em cima do Grêmio, desviou o foco todo pra cima da arbitragem. Fez acusações sérias, acusações que ele precisa provar, ele acusou o árbitro de interferência externa, só que até hoje nada foi provado. Ficou apenas nas palavras do próprio Renato Gaúcho. E agora ele está sendo denunciado pelo STJD com grandes possibilidades, sim, de ser punido e levar alguns jogos de punição, de dois a quatro jogos, se eu não me engano. É isso, nação, vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Até a próxima.